Te fazer delirar Vem comigo que a noite vai ser longa Vem comigo que a noite vai ser longa Quente, quente Vem comigo que a noite vai ser longa Vem, vem Vem comigo que a noite vai ser longa Quente, quente Vem comigo que a noite vai ser longa Vem, vem Vem comigo que a noite vai ser longa Quente, quente Vem comigo que a noite vai ser longa Vem, vem Vem comigo que a noite vai ser longa Quente, quente Vem comigo que a noite vai ser longa Quero te ter essa noite Te fazer delirar Quero te ter essa noite Te fazer delirar Te fazer delirar Vem, vem comigo que a noite vai ser longa Quero te ter delirar Quero te ter essa noite Vem, vem Quero te ter essa noite Quero te ter esse este Vem, vem Vem comigo que a noite vai ser longa Quero te ter delirar Vem comigo que a noite vai ser longa 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 Vem, vem Vem, vem, vem Vem comigo que a noite vai ser longa Vem, vem Vem comigo que a noite vai ser longa Vem, vem